Ministros, ministro Jorge Oliveira, ministro Wagner Rosário, senhores parlamentares, senhores oficiais generais, autoridades, civis militares, colegas. É uma honra realmente participar com os senhores aqui deste evento. Acabamos de aprender algo que eu não me recordava. Era muito criança na época, de 28, obrigado. E 88, né? Mas realmente a gente não conectava esse fato com essa discussão de terrorismo. Eu acho que só de mostrar esse vídeo já nos coloca num outro patamar, numa outra urgência de discussão, lembrando como as coisas podem acontecer aqui no Brasil. O Brasil, como sabe, é refugio, sempre refugia outras formas de terrorismo, quaisquer que sejam as suas motivações. Mas, para combater o terrorismo, é necessário ir além do discurso. Essa é, talvez, a diferença que nós estamos fazendo neste momento no Brasil. Nós, finalmente, estamos falando do problema do terrorismo de maneira aberta, estamos quebrando o paradigma. E, como em tantos outros temas, nosso programa tem que levar paradigmas. Ouvindo a voz da população, ouvindo a preocupação dos brasileiros. E são eles que nós temos a responsabilidade de proteger todas as instituições do nosso Estado. E protegê-los das ameaças que existem no mundo real. E não do mundo que nós gostaríamos que existisse. Nesse mundo real, nós temos que implementar medidas contra as redes de financiamento, as redes de apoio, as redes de corrupção, as redes políticas e as redes de criminalidade, que possam, como muitas vezes estão, estar relacionadas ao terrorismo. Nós passamos a conferir uma prioridade absoluta a esse tempo. No Itamaraty, isso é certamente uma altíssima prioridade. O próprio presidente da República recordou isso recentemente, recordou que o repúdio ao terrorismo faz parte dos parâmetros de política externa que estão na nossa Constituição Federal. E, voltando, repudiar o terrorismo não é simplesmente dizer que nós repudiamos, mas agir. Ninguém pode permanecer indiferente à ameaça do terrorismo e a esse entrelaçamento que eu mencionava com as atividades do crime organizado e também, infelizmente, com regimes totalitários aqui na nossa região, como é o caso da Venezuela. Essa teia de interesses, o crime comum, o terrorismo, o totalitarismo político, o narcotráfico, essa teia precisa ser rompida. O nosso ministro Mandetta, outro dia, uma conversa, lembrava, num outro contexto, mas acho que se aplica aqui, um dos princípios da medicina, um dos princípios hipocráticos, que é de que não existe tratamento sem diagnóstico. Então, nós precisamos do diagnóstico do terrorismo, como ele realmente existe, como ele realmente se processa, para que possamos enfrentá-lo. E essa teia é imensa, essa ameaça conjunta é presente. Exemplos que a gente lê, que a gente escuta, por exemplo, o narcotráfico na América Latina acaba alimentando, financiando o terrorismo ali no norte da África, no Boko Haram, por exemplo, coisa que a gente não imagina, mas essas conexões existem. O terrorismo não está localizado e convenientemente classificado e separado em diferentes países. Para combater esse flagelo, é evidentemente fundamental, aprimoraram a cabo surífico. Para isso, o projeto de lei aqui em questão é fundamental. Como sabem, nós temos hoje um marco legal já em vigor, que já foi um grande avanço, já permitiu cumprir as recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, o Gafi, um alunqueado por iniciativa dos membros da OCDE para a retenção de atos do terrorismo e seu financiamento. Isso nos chama a atenção para a importância de prosseguir prosseguir na nossa atuação decisiva nesse marco diante da perspectiva de ingresso pleno do Brasil na OCDE, que também é uma das nossas grandes prioridades. Lembrando aqui também, isso deixa claro que esse projeto de entrada da OCDE, como já tenho dito, não é simplesmente um projeto econômico, é também um projeto de governança que atinge várias áreas, entre elas, no caso, a área de segurança. Portanto, o projeto de autoridade do deputado Vitor Hugo é absolutamente fundamental. Ele cria, antes de tudo, essa oportunidade de discussão. E é o fato de que a sociedade brasileira está tão interessada, visitando, às vezes, esse projeto mais do que qualquer outra área de política externa, mostra essa urgência. Tenho, pessoalmente, testemunhado essa urgência em diferentes encontros, em diferentes eventos. Em janeiro, por exemplo, agora, recente, participei da terceira conferência ministerial em FIC, que é o combate ao terrorismo, em Bogotá. Na ocasião em que firmei, juntamente com os países, o comunicado conjunto, onde expressávamos a preocupação com o terrorismo e, pessoalmente, essa questão de ressaltar a determinação, não só material, mas a determinação moral de combater o terrorismo. E também esse nexo do terrorismo com outros fenômenos, como os fenômenos da criminalidade rural, do narcotráfico, e essa rede de apoio política com a qual o terrorismo, infelizmente, conta. É necessário esse trabalho de mobilização, mobilização internacional. E é necessário reconhecer o desafio. Acho que a pior coisa que nós podemos fazer é achar que, se ficarmos quietos, o terrorismo não nos atingirá. Esse é o objetivo do terrorismo, a intimidar, é criar medo e continuar progredindo ao mesmo tempo em que, por receio, as pessoas viram as costas e não o enfrentam. Ao redor do mundo, tenho visto uma enorme disposição de também quebrar paradigmas anteriores e de ir rumo a um combate efetivo do terrorismo. Em países que, tradicionalmente, fazem isso, como os Estados Unidos, Israel, mas também nos países do Golfo, de maneira muito enfática, na Índia também, na África, em vários países africanos que eu visitei, o terrorismo é um flagelo muito presente e esses países desejam uma cooperação, inclusive do Brasil, e acho que nós pudemos prestar, na grande medida, para esse combate ao terrorismo. Existe, como eu dizia, a necessidade de uma quebra de paradigma, uma mudança de mentalidade. Só para citar um exemplo, alguns anos atrás, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, houve um caso de alguns cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos que foram pegos no aeroporto embarcando para a Síria, se não me engano, o Iraque, para participar do ISIS, para se juntar ao ISIS. Eles tinham, através, acho que, de redes sociais, dito, olha, estamos indo e tal, para juntar ao ISIS, o combate e tal. E foram presos, detidos e estavam lá, mandando julgamento ou alguma coisa assim. E eu me lembro de conversar com um colega diplomata de um outro país, latino-americano, e os colegas disseram, ah, que absurdo. Eu falei, pois é, que absurdo, os caras indo lá, saindo dos Estados Unidos, para se juntar ao ISIS, que bom que pegaram. Não, que absurdo que prenderam, coitados, não tinham feito nada ainda. Tem que esperar fazer alguma coisa para poder prender. Não se pode criminalizar uma pessoa por ter feito um posto, dizendo, olha, eu gosto do ISIS. Então, é esse tipo de mentalidade que ainda permeia, eu acho, o pensamento em alguns lugares sobre esse tema e que precisa ser mudado. Por quê? Porque o terrorismo, ele age não só com a violência, mas ele age na esfera da comunicação. A capacidade do terrorismo, dos simpatizantes, do terrorismo, de criarem confusão na opinião pública, de engarearem apoio, de relativizarem a própria existência do terrorismo, de dizer, olha, é justificável por isso e por aquilo. Isso é quase tão grave quanto a violência física que o terrorismo tem, porque esse tipo de corrosão da comunicação pública, ele corrompe a própria linguagem, ele corrompe a capacidade de pensar sobre o fenômeno do terrorismo. E ao prejudicar a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, ele evidentemente prejudica a nossa capacidade de agir. Portanto, nessa, como em tantas outras áreas, nós precisamos pensar nessa dimensão, hoje, no mundo da comunicação. De como a gente precisa ter a clareza, a clareza moral, a clareza de raciocínio para identificar e enfrentar os problemas. O projeto, sim, certamente será o projeto de discussão, eu só queria mencionar, e não é porque também ele é o livro do presidente, mas eu considero um ótimo projeto, e o deputado Doutor Hugo, realmente, acho que conseguiu ir a pontos, descer a pontos fundamentais. A criação, por exemplo, de um sistema nacional contra o terrorismo, para coordenar as atividades de preparo e emprego das Forças Armadas Polícias e Agências de Inteligência, a institucionalização de órgãos para tarefas de combate ao terrorismo, as medidas de controle de danos e de políticas públicas que são em casos de emergência, contenção de consequências de atos terroristas, amparo às vítimas, e também o emprego de ações de caráter militar e policial, inclusive em operações fora do território nacional. O que me parece essencial, dado essa não-compatimentação crescente do terrorismo, o caráter absolutamente transnacional que cada vez mais ele adquire. De modo que, para concluir a sistematização, o aperfeiçoamento do nosso aparato de combate ao terrorismo no Brasil, precisa ser parte do nosso projeto nacional, do projeto que o presidente Jair Bolsonaro trouxe ao país e que está implementando. Precisa ser parte do projeto de política externa, muito especialmente. Então, queria manifestar aqui meu grande apreço a esse projeto e a essa iniciativa do deputado Vitor Hugo e dizer que contem comigo, tanto pessoalmente, quanto com o Itamaraty, para esse combate ao terrorismo. Muito obrigado.